O Landon começa dizendo que Miami não está nada mal e que tem muitas garotas bonitas. E em seguida diz que ele vai tentar falar com ela. Ele pergunta se está tudo bem e fala que ela é muito bonita e ela diz que está tudo bem. Ele se apresenta e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Luna. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é dali mesmo de Miami, mas ela diz que acabou de se mudar pra ali. Ele fala que ele também acabou de se mudar pra ali. E como ela pergunta quanto tempo e ele fala que há um mês, ela diz, meu Deus, eu também. Ele fala que ela não está falando sério e ela diz que sim, então ele pergunta de onde ela é. Ela fala que ela é de Maryland, mas que acabou de se mudar pra ali em abril. Ele fala que ele é de Nova York e ela pergunta de que parte e ele diz que é de Rochester. Ela pergunta se é verdade e ele fala que na verdade ele veio de Houston, mas que ele é de Nova York. Em seguida ele pergunta quais são os planos dela pra hoje e fala que ela é incrível. Ela agradece e fala que ela vai ter que trabalhar e entre outras coisas. E também diz que por isso ela não vai poder ficar ali conversando por muito tempo. Ele fala que talvez eles possam se conhecer e diz que ele também acabou de se mudar pra Miami. Ela fala que adoraria e que isso parece ótimo, mas que ela tem namorado. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. Ele fala que isso não impede que eles possam se conhecer, mas ela diz que o namorado dela não vai gostar disso. O Landon fala que ele não precisa saber e que ele é um cara discreto. E ela pergunta se é verdade e em seguida diz que não. E em seguida diz que respeitosamente ela vai ter que recusar. Ele fala que também não precisa disso tudo e pergunta se ela não está interessada. E como ela diz que não, ele pergunta se ele não faz o tipo dela e ela pergunta se ele quer que ela seja sincera. Ele fala que não quer que ela minta e ela diz que ele faz o tipo dela, mas... E mais uma vez ela diz que não. Ele fala que não vê o porquê deles não se conhecerem, mas ela fala que não é legal fazer isso com o namorado dela. Ela fala que tem um compromisso com ele e ele fala que ela pode fazer um compromisso com ele também. Ela diz que não e ele pergunta quanto tempo eles estão namorando. Ela fala que há cerca de um ano e isso quando ele tornou realmente oficial. Ela diz que então ela está trancada há cerca de um ano. Ele pergunta se ela é feliz e já ela pergunta se não dá pra ver. Ele fala que ele só está perguntando e ela diz que é claro. E em seguida também diz que o relacionamento dela está indo bem. Ele fala que pelo menos eles podem se conhecer e que isso não tem problema algum. Ela pergunta então porquê ele disse que eles poderiam manter isso em segredo. Ele fala que disse isso se ela quisesse, mas que eles só estão conversando. E ela pergunta se é verdade e se eles só estão conversando. E em seguida pergunta onde ele quer chegar. Ele pergunta como assim, mas ela diz que não e fala que ela realmente tem um namorado. Ele pergunta se realmente eles não podem se conhecer e se ele pode ter o número dela. E como ela diz que não, ele fala que pode ser o Instagram. E mais uma vez ela diz que não e fala que eles vão se ver por aí. Ele pergunta se ela mora por ali e ela diz que mora perto do aeroporto. Ele pergunta se ela já conhece alguém que mora por lá, mas ela diz que não e fala que ela mora sozinha. Mas ele fala que ele perguntou se ela já conhece alguém por lá. Mas ela diz que não e fala que ela só está morando ali há 30 dias. Ele fala que então eles são vizinhos e pergunta se ela quer o Macarona. Ela pergunta se eles são vizinhos e em seguida diz que ele está brincando. Mas em seguida ele diz que para falar a verdade ele mora no centro. Ele fala que sinceramente ele não quis parecer esquisito e nem nada disso, mas que ele realmente quis conhecê-la. Ela fala que ela realmente precisa ir e ele diz que foi um prazer conhecê-la. Ela também diz que foi um prazer conhecê-lo e ele fala que talvez eles possam se ver por aí. E ela diz que com certeza. Só que dessa vez mesmo ela percebendo que o carro era dele, ela não volta. Ele fala que realmente pelo que parece essa é fiel. E em seguida ele diz que o jeito é ele ficar ali esperando a próxima. E depois de várias tentativas a próxima do vídeo aparece. Ele fala que não vai mentir e diz que essa garota é muito gata. Ele pergunta se está tudo bem e fala que ela é muito linda. Mas ela nem sequer responde, então ele pergunta qual o nome dela. Ele pergunta se ela não pode dizer o nome pra ele e como ela continua sem responder, ele pergunta novamente. Mas ela diz que não e pede desculpa. Ele diz que tudo bem e fala caramba que gata. E falando bem baixinho, ela pergunta se o carro é dele, mas ele fala que não ouviu. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela pergunta se não é alugado e ele pergunta por que isso importa. Fala que não, que o carro não é alugado. Ela pergunta se ele pode levá-la para dar um passeio. E ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que ele estava dando em cima dela. Ele fala que estava, mas que ela não estava interessada. Ela fala que não sabia que esse carro era dele e ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. E ela diz que isso tem a ver com muitas coisas. E ele pergunta tem a ver com o que? Ela fala que agora ele pode levá-la para dar um passeio, mas ele fala que ele não vai fazer isso porque ela não quis dar nenhuma palavra com ele. Ela fala que agora ela sabe que esse carro é dele e ele pergunta por que só agora. Ele fala porque assim de repente agora ela quer conversar com ele. Ela pergunta se agora ele vai dar uma bronca nela e ele fala que só está fazendo uma pergunta porque assim de repente agora ela quer conversar com ele. E ela fala por que e ele pergunta por que o que. E ela diz porque agora ela sabe que esse carro é dele. Ele pergunta cadê o carro dela e ela fala que ela não tem um. Ele pergunta se então ela não tem e ela fala que ela quer uma carona. Ele pergunta carona para onde e ela cita um shopping local. E ele pergunta barraba e também pergunta se ela vai fazer compras. E como ela diz que sim, ele fala para ela pegar um Uber e que ela não precisa dele. Ela pergunta se ele tem certeza e ele pergunta como assim se ele tem certeza. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele pergunta se isso é tudo e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele pergunta se ela é dali de Miami e ela diz que sim. Ela pergunta se ele vai dar uma carona para ela e ele fala que nem sabe o nome dela e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lynn Lexie e ele pergunta Lynn Lexie e fala que ele quer saber o nome dela. Então ela diz que o nome dela é Lince. Ele pergunta se o nome dela é esse porque ela disse Lynn Lexie. E como ela fica ali meio que sem saber o que dizer, ele fala que ele vai nessa. E em seguida diz que ele não quer desperdiçar o tempo dele. Ela diz que ela que está dando o tempo dela para ele, mas ele fala que ela que voltou. E que ele já tinha até mesmo perdido o interesse. Mas ela diz que não é isso que ela lembra. Ele fala que isso não tem a ver com o que ela pensa e pergunta se ela acha isso engraçado. E ela diz que ela só está tentando pegar uma carona. Ele fala que só vai dar uma carona para ela e só isso. E ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela diz que pode ser e ele fala para ela entrar. Ela fala que é muito legal e ele pergunta se ela gostou e ela fala que nunca esteve em um carro desse antes. Ele agradece e em seguida pergunta para onde ela vai e ela fala que vai para o shopping. Ela pergunta se ele também quer ir fazer compras e ele pergunta porque ele faria compras com ela. Ela fala que não sabe e ele pergunta e aí? Ela fala que não sabe. Ele fala que está fazendo uma pergunta e pergunta porque ele iria fazer compras com ela. Ela pergunta porque ele não iria e ele fala porque ele deveria fazer isso. Ela fala que eles podem se divertir e ele pergunta se divertir e ela diz que sim. Ele pergunta de que maneira e ela fala que ele pode levá-la para sair. Ele fala que ele está querendo saber porque ele a levaria para fazer compras. Ela fala que eles podem fazer muitas outras coisas e ele pergunta como o que e ela fala que ela não gosta de falar. Ele pergunta se ela prefere mostrar e ela diz que sim. E ele já estava indo quando ela pede para ele esperar e pergunta se eles podem conversar um pouco primeiro. E ele pergunta conversar sobre o que. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo e ele fala que ela pode fazer uma pergunta. Ela pergunta de onde ele é e ele fala que ele é de Nova York. E ela pergunta se é verdade e fala que a família dela é de Nova York. Ele pergunta se é verdade e em seguida também pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que gosta de ir à praia e que às vezes gosta de ir ao clube. E por último e não menos importante, ela fala que ela gosta de fazer compras. Ele pergunta se é verdade e também pergunta se ela é solteira e ela diz que é solteira. E assim de repente ela pergunta se eles podem fazer compras e ele pergunta como assim fazer compras. E ela fala que ela já está acostumada em ficar com caras que a levam para fazer compras. E em seguida acrescenta fazer compras na Chanel. Ele pergunta por que ele faria isso sendo que ele nem a conhece. Ela fala que isso se ele quiser conhecê-la, mas ele fala que ele não faz questão de conhecê-la. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela já está vindo com essa conversinha de fazer compras. Ela fala que não vê problema nisso, mas ele fala que não vai fazer isso porque ele nem a conhece. Ele fala que isso pra ele não faz sentido e pergunta se ela é a namorada dele. Ele fala que ela é interesseira e que é melhor ela sair. Ela pergunta se ele tem certeza disso, ele fala que tem certeza e pede pra ela sair. Ela fala que vai sair e que pra ela tanto faz, ele fala que pra ele também tanto faz. O Dior começa a conversa dizendo, e aí linda, tudo bem? Qual o seu nome? Mas ela continua falando em espanhol no telefone, mas em seguida diz oi pra ele. Então ele diz oi e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Melissa e ele pergunta da onde ela é. Ela fala que ela é de Cuba e ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela tem namorado ou algo assim. E como ela diz que tem namorado, ele pergunta quanto tempo ela está com esse problema. E sem entender muito bem, ela pergunta quanto tempo e ele fala quanto tempo ela está com o namorado dela. Ela fala que é uma semana e ele pergunta uma semana e ela diz que sim. Ele fala caramba, uma semana e diz que isso não é nada. Ele pergunta se ele não pode mudar isso e fala que ele gostaria de levá-la para um encontro. Ele fala que ele gostaria de pegar o número dela para levá-la para um encontro. Ela diz que não e agradece. Ele pergunta se ele não pode levá-la para almoçar, mas ela diz que está bem do jeito que está. Ele fala que ela é bonita e diz que isso não dá pra negar. Ele fala que ele não sabia que ela falava espanhol. Bom, e agora ele fala que ela está voltando e que isso é muito louco. Ela se aproxima do carro, mas continua falando no telefone em espanhol. Ele pergunta com quem ela está no telefone e ela diz que com o amigo dela. Ele pergunta porque ela voltou e ela diz que não sabe e fala que mudou de ideia. Ele pergunta se ela mudou de ideia e ela diz que sim e fala que ele tem um ótimo carro. Ele agradece e fala que o carro é 2021 e é como se fosse um bebê para ele. Ele pergunta se ela só voltou por causa do carro, mas ela diz que não e fala que gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Ele pergunta se ela gostaria de conhecê-lo e fala que ela está mentindo, mas ela diz que gostaria de conversar com ele como amigo. Ela fala que ela estava focada no telefone dela e acabou não dando atenção pra ele. Ele fala que ela deve estar mentindo pra ele, mas muda de assunto e fala que ela disse que veio de Cuba e pergunta se não é isso. Ela diz que sim e fala que mora ali há três anos. Ele pergunta se ela gosta de Miami e ela diz que ama Miami. Ele fala que ela é muito linda e pergunta se ela pode dar uma volta. E ele diz caramba e pergunta se elas se vestem assim em Cuba e ela diz que sim. Ele fala que ele gostou muito e pergunta cadê o namorado dela, mas ela diz que não quer falar sobre o namorado dela. Ele pergunta se ela não quer falar sobre ele e ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala que é uma besteira e ele pergunta besteira e ela fala que não é real. Ele pergunta se não é real e ela diz que não e ele pergunta então se ela estava mentindo. Mas como ela diz que o namorado dela que é um mentiroso, ele pergunta se ele mentiu pra ela e ela diz que sim. Ele fala que só tem uma semana, mas ela diz que uma semana é que ela terminou com ele. O Dior pergunta se ela acha que ele pode ser melhor pra ela e ela diz que sim e pergunta por que não. Ele pergunta se ela pode dar mais uma volta pra ele e em seguida fala baixinho que ela está mentindo pra ele. Ele fala que ela disse que tem um namorado e que agora está dizendo que não tem. E pergunta pra ela se ele namorasse com ela se ela não faria a mesma coisa com ele. Ela diz que não, mas ele fala que ela está mentindo. Ele fala que ela só está há uma semana com o namorado dela e já está fazendo isso e fala que ele não sabe não. Ela fala que isso não é importante agora e ele pergunta se ela acha que isso não é importante e ela diz que não. Ele pede pra ela esperar e diz que ele vai sair do carro. Ele fala que o corpo dele está um pouco dolorido e pergunta pra onde ela estava indo e ela fala que estava indo pra casa de uma amiga dela. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que gostou muito. Ele pergunta qual é a cor favorita dela e ela diz que gosta de rosa. Ele pergunta se ela acha que ele deveria pintar o carro de rosa e se ficaria bem. E ela diz que sim e pergunta por que não. Mas ela fala que é claro que não pra ele e ele pergunta se pra ela e ela diz que sim. Ele pergunta se ele der um corvete pra ela se ela vai pintar de rosa, mas ela fala que ela sabe que ele não vai dar um corvete pra ela. Ela fala que eles ainda nem se conhecem e ele fala que é verdade. Ele fala que já sabe alguma coisa sobre ela e pergunta se ela não é interesseira, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela não é interesseira e diz que ele fala três línguas e pergunta se ela sabe qual é a primeira língua dele. E quando ela pergunta qual, ele fala que espanhol. Ela fala que não é verdade, mas ele fala que é. Ele fala que ele sabe muito bem o que ela disse mais cedo no telefone. Ele fala que entendeu tudo o que ela disse e pergunta se ela já está entendendo. Ele fala que agora ela parece estar sem graça e fala que isso é muito louco. Ele fala que ele sabe que ela disse no começo que ele é feio. E fala que ela só deve estar em busca de carro e dinheiro. Ele fala que ele entendeu tudo, afinal de contas ele é um dominicano, um portorriquenho negro. Ele pergunta se ela ainda está interessada e ela começa a rir e ele fala que agora ela está sem graça. E diz também que ela nem sabe o que dizer. Ele pergunta se ela quer sair pra comer alguma coisa e ela diz que sim. Ele fala que ele espera que ela não se importe e que ele não vai abrir a porta pra ela e ela diz que tudo bem. Em seguida ele pede pra ela dar a volta e pede pra ela esperar. Ela fala que ela não sabe abrir a porta e ele pede pra ela esperar. Ele fala que só vai colocar o cinto de segurança. E em seguida ele fala que ela pode abrir. Ele pergunta se a porta não está abrindo e ela diz que não. Ele pergunta se ela sabe porque a porta não está abrindo e fala que não está abrindo porque ela é interesseira. E em seguida diz que ela pode seguir o caminho dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.